Música Salve salve galera Estamos hoje aqui com a aviação Satellite Norte Um carro 13200 Galera esse carro aqui É classificado como executivo Mas só que Ele é um semi-eleito melhorado Os carros da Satellite Norte Os E7 1600 Todos são executivos Mas agora Estão sendo classificados como semi-eleito melhorado Para quem Quem conhece é o Satellite Norte Galera a gente vai estar saindo aqui de Porto Alegre Vamos estar fazendo a primeira parada Em Lages Às 19h Segunda parada em Canoim Meia noite e meia E nós vamos estar finalizando a viagem em Curitiba Às 8h30 da manhã Então vamos Uma boa viagem para todos nós E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.